A visão da ACIF é uma visão de conjunto, de agregar um conjunto de conhecimento e de competências na região e é isso que ao integrar um conselho estratégico e ao integrar a Confuminho pretendemos fazê-lo. Inicialmente começamos com o CEDRAC, o CEDRAC representava o Avo e o Cávado e com a Confuminho alargamos o nosso âmbito para a região do Minho e portanto temos mais massa crítica, temos mais conhecimento, mais partilha e esse é o objetivo de uma associação comercial e industrial que é poder trazer para a região tudo o que for proveitoso para o desenvolvimento económico e é isso que estamos a fazer. Evidente que sozinhos teremos um peso, em conjunto teremos uma massa crítica completamente diferente. Essa é a grande vantagem de podermos ter uma visão de conjunto e a Confuminho conseguiu isso, portanto tem sido uma caminhada já iniciada há cerca de 10 anos, que é agregar o maior número de associações empresariais por forma a que possamos ter uma voz única para que o Poder Central possa ouvir as necessidades dos empresários. Com o Conselho Estratégico, com o conjunto de entidades, quer coletivas, quer personalidades que o compõem, certamente vamos ter aqui um poder reivindicativo muito maior, muito mais massa crítica e com certeza um apoio que é inalienável à região, certamente. Nós temos, desde logo, o caminho que temos apontado é no sentido da estabilização da carga fiscal, porque há, de facto, e essa é uma das grandes queixas que temos em relação ao investimento, nomeadamente os investidores estrangeiros, é a imprevisibilidade fiscal que existe em Portugal. É a questão também, porque é extremamente importante para nós, digamos, da agilização da função pública, portanto, e a modernização do aparelho do Estado, ou seja, no sentido de termos um Estado mais magro, mas ao mesmo tempo mais eficaz e mais eficiente, portanto, com pessoas mais formadas, mais competentes e, se calhar, ajustadas às novas funções. Temos aqui um conjunto de empresários que se juntou, por via das associações que lhes representam, e trata-se da Conferminho, que, por sua vez, instalou, deu posse, um conjunto de conselheiros, instituições e personalidades, das quais se destaca já agora o Fama Licença do Dr. Paulo Cunha, o CITEV também, são duas, uma personalidade e uma personalidade coletiva, que estão neste Conselho Estratégico, mas muitas outras, que são protagonistas do território, do Minho, do Norte de Portugal, e, portanto, estou a crer que, com isto, este território sai mais robustecido, tem mais músculo, por forma a que nós possamos desenvolver-nos cada vez mais, catalisando processos, tendo mais força reivindicativa, gente do Estado Central, já que não temos sido muito bem tratados ao longo dos anos, e espero que, a partir de agora, também olhem para nós de forma diferente, com as potencialidades que temos.